Champanhar Veículos aqui da Rua Tefé. Olha só, eu só estou com os dois gerentes da Champanhar, lá do Prado Velho e aqui da Tefé. O Pugiole e o Silvio. E olha, eles estão aqui, não tão pra brincadeira, estão arrasando nas condições. Exatamente, nessa maravilhosa loja aqui na Rua Tefé, na famosa Rua dos Calçados, você vem pra cá. Por exemplo, nós vamos estar fazendo nesse final de semana o Classic a partir de R$ 25,490. E o Pugiole vai estar fazendo o que é de bom lá, Pugiole? Não, esse carro, Silvio, só pra lembrar o cliente Shop Tour, esse carro é liquidação, tem algumas unidades ainda em estoque, 2011, modelo 12, e a pintura sólida nesse carro com o ar quente, que o cliente leva o ar quente e o protetor de cárter de brinde por apenas R$ 25,490. Mas eu vim aqui saber, eu estou sabendo que nós vamos fazer ainda, cobrir propósito da concorrência, Silvio, o que é isso? Nossa, isso é importante, cobrir propósito da concorrência. Ando e Pugiole, se eu não cobrir a proposta do cliente, ele leva na hora R$ 100,00. Verdade, Silvio. Estou tão convicto que vão fazer o melhor preço, que você leva R$ 100,00. Mas isso a gente pode fazer no Prisma também ou não? Pode fazer no Prisma também. E o que o Prisma tem de bom? Vamos ver. Aqui nós temos um motor 1.4, nós temos um carro de lançamento, um carro com porta-mala, você pode vir pra cá, R$ 29,990, mesma coisa. Se eu não cobrir a proposta, você leva R$ 100,00. Verdade. Gostei, hein? Ô Silvio, mas então esse fim de semana a champanhar vai acabar com a concorrência chevalar em Curitiba? Vai acabar. Começa nesta sexta-feira, se estendendo até sábado, você não pode perder essa oportunidade. Eu convido todos os clientes do Shop Tour pra vir aqui na Tefé ou lá no Prado Velho. O endereço do Prado Velho é Avenida Salgado Filho 580 e o telefone é 3330-1800. E a rua da Tefé? Eu que estamos aqui na Tefé, esquina com o Hugo Simas, esquina com o Tapajós. Vem pra cá, você que é nosso vizinho, venha comigo. Vem fazer o melhor negócio.